5 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a criar conteúdo na internet e que com certeza você deve saber antes de começar o seu canal. Muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Ian, muito prazer. Aqui é o Crio Conteúdo e te ensino a criar conteúdo na internet e também monetizar ele. Então agora eu vou te mostrar 5 coisas que eu gostaria muito de que alguém tivesse me falado ou que eu já soubesse quando eu criei o meu canal e quando eu comecei. Então se você tá criando, começando a crescer, fica até o final desse vídeo porque as últimas são as mais importantes pra fazer você ter a mentalidade de sucesso e fazer as coisas certas pra poder crescer o seu canal do zero até o limite que você quiser que o céu é o limite, né? Vambora. Agora eu preciso só de 15 segundinhos da sua atenção pra falar que aqui eu crio conteúdo também e te ensino a criar. Então se você precisa configurar o seu canal, fazer consultoria, qualquer coisa do tipo pra poder melhorar o seu canal personalizado, me chama no link da descrição de preferência no Instagram ou nas minhas outras redes sociais. Vambora pro vídeo. Bom, já quero começar com uma que é muito impactante, muito chocante pra mim que isso é uma coisa que infelizmente tá na mente do brasileiro e o povo não sabe diferenciar isso e não consegue sair do lugar. Não é só na criação de conteúdo que isso aparece. O que eu vou te falar agora é incrível e cara, é surreal como isso aí tá presente em todas as profissões. É impressionante. Então a escola também é muito falha nesse aspecto de não ensinar a gente esse tipo de coisa do mundo financeiro, do mundo de trabalho, de conhecimento. Até que algumas coisas eu aprendi em estágio, em faculdade, mas é muito pouco. Então o que eu vou te falar agora é você com certeza, se você faz faculdade ou já fez, você já ouviu alguém falar disso. Trabalhe por conhecimento, não por dinheiro. E isso é muito importante. No início, quando a gente tá na faculdade, começando ali a pegar o primeiro estágio, o primeiro trabalho, a gente quer o quê? Dinheiro. Quem não quer? Dinheiro é importante, você precisa dele pra viver, mas você não pode viver pra ganhar dinheiro. Então, as pessoas têm a tendência a querer dinheiro rápido. E como isso se associa à criação de conteúdo? Esse vídeo aqui, ele não é só pra quem faz live ou quem faz vídeo. Porque no meu canal eu te ensino conteúdo direcionado pra quem quer fazer vídeos, seja no YouTube ou outra plataforma, e pra quem quer fazer lives em qualquer plataforma também. Beleza? Então esse vídeo vai ser pra tudo. Você quer criar conteúdo. Na internet, qualquer coisa, isso aqui vai servir pra você. Você não pode começar hoje achando que amanhã você vai ganhar dinheiro. Depois de amanhã, mais dinheiro. Um dia até pode ser assim, mas no início não vai ser. No início você vai ter muito tempo, geralmente, né? Mais tempo quando a gente tem menos informação. Você vai ter muito caminho ainda pra ganhar o seu primeiro dinjinho. E quando você ganhar o seu primeiro centavo, não vai ser aquela coisa que vai deixar milionário não, tá? A não ser que você seja um Whindersson Nunes da vida, alguém que começou muito lá atrás, um Felipe Neto, enfim. É bem diferente, tá? Mas então você tem que ter essa mentalidade, pensa nisso, em que você não pode fazer a live achando que todo mundo que vai entrar vai te dar um sub, pra te dar Bits, pra te dar Donate, ou em outras plataformas Estrela, Elixir, o que for da plataforma que vale a dinheiro. Não pense nisso. Você tem que pensar em agregar conhecimento pras pessoas que te assistem, seja em live, em vídeo, e também a ganhar conhecimento. Eu comecei a fazer esse vídeo agora, são 1h30 da manhã aqui, sério, 1h30 da manhã, e eu tava jogando Fifa, ouvindo vídeos que eu costumo fazer isso. Só que eu não fico vendo vídeo de besteira, de entretenimento. Eu fico jogando meu Fifinha lá relaxado, e fico escutando os videozinhos do meu segundo monitor que tá aqui, ou do meu fone, tanto faz. E aí, eu fico vendo vídeos que me agreguem alguma coisa, tá? Então, pra esse vídeo não ficar muito maçante, vamos pular agora pra segunda dica, mas é importantíssimo que você pense nisso, em primeiro conhecer, ganhar conhecimento no que você tá fazendo. Também serve pra sua vida profissional fora do seu trabalho na internet, se você tiver uma. Ganhe conhecimento, consiga aprender as coisas, e depois pense no valor que esse conhecimento te deu, tá? Também serve pra investimento. Tudo que você faz na sua vida, conhecimento é importante, que isso ninguém tira de você, tá bom? Bora pra próxima. Isso aqui é um outro problema incrível, essa segunda coisa que eu gostaria de saber quando eu comecei, é importantíssima, e eu vejo muita gente cometendo esse erro. Eu até já cometi, é comum a gente começar a errar assim, mas é importante a gente saber a hora de parar de errar e começar a acertar. E o que é isso, Ian? Eu tô falando do ativo versus passivo. Você tem que entender o que é o ativo. Ativo é aquilo que te dá dinheiro, te dá um retorno. Às vezes você tem que investir nele, às vezes você não precisa investir, mas a maioria das vezes você tem que gastar uma graninha. Vou te dar exemplos, fica tranquilo. O que é o passivo? O passivo é aquilo que você só gasta. Aquilo que não te dá retorno nenhum, aquilo que você só perde dinheiro, ou só perde tempo. Eu tô falando de dinheiro aqui na maioria das vezes, tá? Mas isso também tem a ver com tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. O que você acha que é um passivo? Três segundinhos pra você pensar aí, aparecendo na tela. Agora que você pensou, se você quiser comentar, comenta aqui abaixo, pra ver se você tá pensando como eu. Então, o passivo, por exemplo. Vamos dar um exemplo que você agora conseguiu sair da minha dica 1, né? Que começar a ganhar conhecimento, e o conhecimento te deu dinheiro, e você resolveu comprar um carro. Vou dar o exemplo do carro, e depois vou dar um exemplo real meu. Vamos comprar um carro, né? O carro vai te dar dinheiro? Você vai ter algum benefício com ele? Se sim, ótimo. Beleza. Mas se não, ele entrou pra lista de passivo. Ou seja, você vai gastar com manutenção, combustível, que hoje em dia tá caro pra caramba, né? 2022, combustível tá quase 9 reais. Se já não chegou, vai gastar com eletricidade, pra troca de bateria, gastar com óleo, manutenção, enfim. Tudo isso que você sabe que gasta no carro. Agora, imagina se você agora é um motorista de Uber. O carro não é só um lazer, não é só pra você ir do lugar A pro lugar B. É um ativo. É um carro que vai te deixar, não rico, mas é um carro que vai te dar dinheiro pra você se alimentar, alimentar sua família, enfim, sobreviver, viver da forma que der pra você, sem julgar ninguém. Então, você tem que pensar nessa diferença. Agora eu vou dar um exemplo real pra mim. Eu tinha um computador que não era ruim, era bom, tá? Era um computador médio. A configuração dele tá aqui, caso você queira saber qual é. Eu acho muito legal saber a configuração do PC da galera. Enfim, meu primeiro PC, eu comprei ele no início do meu canal, tem até história aqui sobre isso. E meu pai me ajudou, juntei uma grana de estágio que eu fazia da faculdade. Enfim, comprei o meu primeiro PC. PC bom, rodava tudo na época, não tinha nenhum problema, conseguia fazer todos os meus vídeos e trabalhos, mas aí chegou esse ano de 2022, final do ano passado, 2021, eu tava começando a sentir o PC travando, o PC tava em algumas lives com jogos pesados, COD, por exemplo, Warzone, que é um absurdo de pesado. Eu falei, vou investir uma grana, vou comprar um PC melhor, um PC foda, que vai rodar tudo que eu quiser, vou juntar uma grana, vou gastar muito. E foi o que eu fiz. Foi parte de um sonho também, vontade, desejo, mas isso não é simplesmente um sonho, não é simplesmente um PC, ah, comprei, um PC maravilhoso. E a configuração dele tá aqui também, se você quiser saber, é esse daqui. Enfim, é realmente um PC muito caro, muito foda, eu gastei uma grana que não precisava. Por que que não precisava? Porque o meu PC antigo, apesar dele ser um pouquinho pior, ele fazia tudo que eu precisava. Conseguia gravar vídeo, conseguia configurar o canal da galera, conseguia fazer minhas chamadas de consultoria, conseguia jogar o jogo que eu queria, não em alta qualidade, mas jogava. Então, eu fazia tudo que eu queria. Mas enfim, o PC que eu queria comprar o novo, me deu isso a mais. Me deu a possibilidade de jogar com Full HD, enfim, aquelas frescurinhas que todo mundo que joga conhece. Mas, ele se tornou um ativo, porque eu consegui trabalhar mais, consegui fazer mais conteúdo, porque eu sei mais rápido, por ter peças melhores, fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, me tornou um ativo, porque eu consigo fazer dinheiro com ele. Não é só um PC que eu vou ficar lá jogando o dia inteiro, código, Free Fire, Fortnite, o que for, FIFA. Não, é um PC que eu consigo trabalhar e conseguir fazer dinheiro. É um ativo, é um investimento. É a mesma coisa do carro com Uber, tá bom? Então, entenda essa diferença. E por que eu falei nisso agora? Porque quando você conseguir ganhar conhecimento, para sair daquela parte de dinheiro, 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 e entrar na parte de conhecimento, 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 você vai começar a ganhar dinheiro. E você tem que usar o seu dinheiro da forma inteligente. Então, vou dar um exemplo aqui. O que vai ser um ativo para você com a criação de conteúdo digital? Três coisinhas simples. Iluminação, câmera, e áudio. Tá? Excelente. Esses três aí são os principais para qualquer conteúdo digital começar a dar certo. Então, são coisas que você vai investir, mas vai te dar um retorno no futuro, se você se empenhar. Essa terceira dica é muito importante também, que eu percebi que enquanto eu estava fazendo live, eu tudo bem, estava lá ganhando meu público, que eu estava achando que a live era o meu foco, o meu principal. Eu estava ganhando meu público, ganhando meu dinheiro, não muito, um pouquinho. Ali, aqui, pá, aquele público que entrava me via, mas só não acabava a live, e aí? Acabou, não tem, mas ia online. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que criar conteúdo em outras plataformas, para que aquela pessoa, se quisesse se engajar mais, ser meu fã, meu seguidor real, e se você é um desses, muito obrigado pelo seu carinho, estamos quase com 30 mil inscritos, com 27 mil agora, então, se você quiser chegar nessa marca dos primeiros 30 mil do canal, se inscreve aqui abaixo, e se esse vídeo está te agregando conhecimento também, deixa um like, que o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Bom, então, quando eu comecei a criar conteúdo para fora da comunidade da Twitch, que era onde eu fazia live e era fácil hoje em dia, eu comecei a ter seguidores também. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu via que quando eu acabava a minha live, meu conteúdo parava, eu não ganhava seguidor nenhum. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar conteúdo fora da Twitch, no YouTube, aqui que é o meu principal, eu considero o YouTube o meu canal principal, no Instagram, onde eu posto bastante stories, respondo a galera, fico trocando ideia com o pessoal que fala comigo no direct, enfim, interajo lá também, se quiser me seguir, está aqui o nome, só chegar lá, tá bom? Vai ser um prazer. E outras redes sociais que eu uso também, um pouquinho do Twitter, enfim, outras redes sociais, não importa qual, mas fácil, recentemente eu comecei a criar no TikTok também, é o mesmo nome do canal, se quiser ver lá, vídeos curtos, na vertical, enfim, comecei a criar conteúdo em outros lugares, e eu comecei a ver que eu estava ganhando seguidores offline, e até hoje, teve um mês aí, teve um final do ano passado, 2021, eu fiquei quatro meses sem fazer live, já expliquei isso em outros vídeos por quê, tá? Eu não vou explicar agora, mas, nesses quatro meses, eu ganhei seguidores, mais do que, eu ganhei mais seguidores, do que quando eu estava fazendo live direto, sem postar vídeo no YouTube, por que será? Hum? Deixar você pensar aí, refletir, isso, o que você tem que entender? Então, é importante criar conteúdo em outros lugares, além da sua live, entender que a live não é o principal, você pode ser uma lanzoca da vida, mas você percebe que ele também não é um cara que só faz live, apesar dele ganhar milhões e milhões com live, com um monte de coisa, com a imagem dele, ele também tem vídeo no YouTube, ele também gera receita em patrocínio, em outros lugares também, não é só na Twitch que ele faz conteúdo, tá bom? Então, pensa nisso, se inspire nos outros também, para poder ver o que eles fazem, que pode dar certo contigo também, sem copiar, seja autêntico. E vamos para a próxima coisa, que eu gostaria de saber quando eu comecei. Agora, antes de começar essa quarta dica, eu quero saber quem chegou até aqui, comenta assim, eu vi até a quarta dica, comenta aqui abaixo, nos comentários, que vai ser um prazer, saber quem chegou até aqui, quem está gostando desse conteúdo, que eu fico muito feliz em trazer conteúdo desse tipo, de te ensinar a pensar diferente, te mostrar como eu gosto de pensar, o que eu aprendi nesse tempo, que é muito legal, que de verdade faz toda a diferença, beleza? Então vamos continuar. Então agora o que eu quero te falar é o seguinte, faça testes, você tem que entender que criação de conteúdo é teste, mas não é um teste de jogar assim para além, é um teste que você sabe o que está fazendo, então ao mesmo tempo que você tem que fazer teste, você tem que entender o que seu público quer, por quê? Porque YouTube, Google, Internet, na maioria das vezes, são ferramentas de pesquisa, então se você faz conteúdo aqui no YouTube, você não tem que entender que a pessoa quer pesquisar alguma coisa, tem que entender o que as pessoas querem pesquisar, o que as pessoas querem achar na internet, então para isso tem o que? O Google, que nada mais é do pai do YouTube, que é nada mais nada menos que a maior ferramenta de pesquisa do mundo, e logo depois dela vem o filhinho que é o YouTube, que foi comprado pela Google há anos atrás, então entenda o que seu público quer pesquisar, e para isso eu tenho a solução para você, eu lancei o vídeo há pouco tempo, mostrando a ferramenta que o YouTube lançou, de como ver o que seu público pesquisa no YouTube e no seu canal. Então, para você acessar esse vídeo, é só você vir aqui no card e na descrição, que o link vai estar lá, assim como outros vídeos que eu também deixo aqui destacado, caso você queira ver que seja interessante para esse crescimento. Sempre que tem vídeo na descrição, é que tem a ver com o conteúdo que eu fiz aqui, tá bom? Vamos para a última, e não menos importante, mas a última disso. Essa aqui é a última, e eu quero muito que entre na sua cabeça isso. Nada disso vai dar certo, que eu acabei de falar aqui nas outras dicas, se você pulou alguma, volta e veja que vai ser importante para você, e salva esse vídeo para ver depois, caso você não entenda, não lembre, veja isso, coloca na tua cabeça, e entenda essa última. Você tem que melhorar a sua qualidade. Então, o que adianta você fazer tudo isso que eu falei, conseguir ganhar tudo isso que eu falei, de mentalidade, conhecimento, dinheiro, e não melhorar a qualidade do seu negócio, não melhorar a qualidade do seu, do que você gosta de fazer, né? Imagina se eu continuo gravando aqui vídeo, não melhora a iluminação, que melhorou muito, né? Você pode até ver os meus vídeos antigos, que é muito diferente, não vídeos muito antigos não, há pouco tempo mesmo, com a mesma iluminação, a mesma iluminação mudou, com a mesma câmera, mesmo lugar, tudo igual, só a iluminação que mudou. Inclusive, eu até fiz um vídeo de qual webcam você pode escolher, e como configurar ela de forma certa. O link está aqui no card também, e na descrição. Webcam, eu estou usando uma webcam aqui, não é uma câmera com lente absurda, é uma webcam C922 Pro, da Logitech, que eu tenho ela há três anos, beleza? Então, melhora a qualidade do que você faz, e quando você melhora a qualidade, todo o resto vai caminhar junto, vai tudo caminhar junto, tudo que eu estou falando aqui, vai andar juntinho, lado a lado, mãos dadas, que vai ajudar muito no crescimento do seu negócio. E agora eu quero me despedir de vocês, o vídeo deve ter ficado um pouquinho longo, não sei quanto tempo deu, mas é isso, se você gostou, deixa aqui abaixo um comentário, um feedback, o que você quiser falar, eu vou ficar feliz em ouvir. E agora eu vou recomendar para vocês, um vídeo que eu fiz em parceria com um amigo meu, que também é youtuber, que é muito interessante você entender a diferença de três microfones, um muito barato, um custo-benefício, e um caro. O link está aqui, veja lá e tire suas próprias conclusões. Até a próxima. Tchau.